Só que você pensou nos jogadores e não pensou em você. Você não pensou no Corinthians. Faustino Caetano, que é nosso membro. Esse João Vitor é uma grata surpresa. Até agora, o nosso melhor garoto dessa leva. Faustino, mas sabe por que você está com essa impressão? E muita gente aqui no chat também está, que eu estou lendo vocês falando do João. Porque ele ganhou um ano de Série A, cara. Isso faz muita diferença. A maturidade que ele ganhou no Atlético de Goiânia, de ter disputado lá a Série A quase que todos os jogos pelo Atlético de Goiânia, a maturidade desse homem que ele ganhou com essa passagem, não me surpreende ele estar bem. É assim que acontece. Aliás, eu acabei de subir uma... Eles acabaram de subir, eu fiz uma coluna. O título da coluna é O Corinthians pode ter dois reforços, de graça e com dois telefonemas. E o João Vitor é a minha inspiração dessa coluna. O que eu quero dizer? A Cris daqui a pouco vai colocar essa coluna aí. Ó, por que o João Vitor é a minha inspiração para essa coluna? Para vocês entenderem. Porque o Corinthians hoje está tentando fazer com que meninos de 16, 17, 18, 19 e 20 anos vinguem com a camisa do Corinthians. Tem toda uma adaptação, existe uma dificuldade, é mais difícil. E o Corinthians tem dois jogadores emprestados que jogaram a Série A o ano passado e que o Corinthians renovou os seus empréstimos para os mesmos clubes, pensando neles, para que eles ganhem mais um tempo, tenham maturidade mais um tempo, possam disputar mais uma Série A para ganhar mais maturidade. Só que você pensou nos jogadores e não pensou em você. Você não pensou no Corinthians. Você pensou nos jogadores. Ok, eu estou reemprestando esses dois jogadores e agora eu quero que esses jogadores se desenvolvam ainda mais. Tudo bem, eu vou subir meus meninos de 16, 17, 18, 19 para que eles ganhem maturidade com uma pressão gigante, que é jogar no Corinthians. De quem eu estou falando? Do Janderson, do Atlético de Goiânia, que foi reemprestado para o Atlético de Goiânia, o Janderson, e do Marquinhos, que foi reemprestado para o esporte. Os dois atacantes fizeram uma boa Série A o ano passado, uma boa Série A. Jogaram quase todos os jogos, quase todos os jogos. O Janderson está com 22 anos e o Marquinhos 24 anos. O meu ponto, o meu ponto é, se você está precisando dar maturidade para os meninos agora, por que que dois atacantes de lado, que já estão com grau de maturidade maior, que já disputaram a Série A, o meu exemplo é o João Vítor. O João Vítor está voltando do jeito que ele está voltando, encantando a torcida, com personalidade, força física, porque ele é um jovem também, mas é um jovem ali, o João Vítor está com 22. Na minha visão, o Corinthians está pulando uma etapa. Você está subindo o garoto jovem, e o João Vítor, que estava emprestado, que jogou 30 e poucos jogos de uma Série A, ele volta com uma personalidade completamente diferente. E você poderia ter o Janderson e o Marquinhos, que são jovens, tem vigor físico, vão te ajudar do mesmo jeito, mas já tem muito mais maturidade que a molecada. Eu não estou falando que a molecada é mal, que a molecada não tem jeito, que a molecada é ruim, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de maturidade. Fala para o Atlético de Goiânia, o Atlético de Goiânia, eu estou te emprestando o varando um pouco, vai rodar lá na Série A, vai tomar umas pancadas lá, prender na Série A, e você pegou, já que o Atlético, você é o pequeno, eu pus ele para rodar, me devolve ele aqui, que agora eu vou utilizar o Janderson, obrigado por maturar ele. Sabe aquela brincadeira que a gente sempre ouviu, que os veteranos colocavam os meninos da base para usar chuteiras, para lacer a chuteira? O Viola chegou a lacer a chuteira para atacante, mas depois o Viola colocava a molecada. O Zé Lia, se não me engano, lacerou a chuteira para não sei quem, o Marcelinho punha os meninos da base, como o pé dele era pequeno, ele põe os meninos sub-15, sub-16, 17, para lacer a chuteira dele, para quando ele pegasse a chuteira já estava desgastada, o jogador gosta normalmente de jogar com a chuteira mais usada. O que o Corinthians fez com o Janderson, é um pouco isso, o Atlético de Goiânia, eu uso aí meu jogador, matura ele, ele vai aprender e me devolve ele mais experiente aqui. Então, a minha coluna, o meu intuito da coluna, é mostrar, talvez abrir a cabeça da diretoria, assim, de verdade, quem sou eu para abrir a diretoria, a cabeça do Alessandro, do Roberto? É, na verdade, é tentar abrir um ponto de vista diferente, que talvez eles possam ter pensado, não é querer abrir cabeça, mas assim, sabe assim, mais ou menos como vocês fazem aqui comigo, muitas vezes no chat, sei lá, o Alan Moreira abriu minha cabeça, agora, será que não era o Vitinho, o problema dos dois volantes? Ok, pode ser isso, então, eu não tinha pensado dessa maneira. É só trazer um ponto diferente nesse caso. Será que não valeria a pena trazer o Janderson e o Marquinhos de volta? De graça? Põe os dois para jogar? Então, eu fiz essa coluna com esse intuito, entendeu? Com esse intuito. Põe os dois para jogar, põe os dois para jogar, já disputaram uma Série A, e eles vão dar mais retorno, até pela idade, é meio natural eles darem mais retorno do que os meninos de 18, 19, 20 anos. Tchau, 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 tchau E aí